Ih, a sangue frio, a sangue quente, a sangue morno, filho. Vai morrer de qualquer jeito. Tem um quadro novo que a gente fez aqui no canal, que é suporte ou punchline. Quer dizer que você vai meio que dar nota para o cara de 0 a 10. 0 ou 10, tá ligado? Suporte ou punchline. Já, a partir daqui o chat... Você poderia cantar Repulsa? Caralho, se eu lembrar a letra, eu canto, mano. Três anos aí na pista, mas... Eu acho que eu lembro. Ah, suave, já respondemos bastante coisa já, né? Vamos fazer esse quadro, então? Suporte ou punchline de alguns MCs? É da hora esse suporte ou punchline. Não, mas tinha pergunta pra caralho ali, velho. Pensei que não tinha, não. O Japa tá mentindo, tá vendo? Japa, tu é safado. É, Japa. Tu é safado. Que isso, Japa. Pensei que nós tivéssemos sendo deixados de lado pela publicidade. Não, o chat começou a mandar mensagem depois. Se o Chupa continuar te fazendo de refém, tu faz um sinal assim, ó, mano. Que a gente ia empunhado de sal aí, faz uma parada aí pra tirar ele daqui, mano. É, vou pro reto. É só mandar o grito invertido, que ele fica perdido. Vamos primeiro, então, o top 5 MCs, depois o suporte ou punchline. Top 5 pra mim agora? É. Posso me incluir? Pode. É, eu sou, sou, sou. O meu ego é gigante. Neo. Prado. Neo Prado. Bila. Pô, viado, atualmente Barreto. Neo Prado, Barreto. Neo Prado, Barreto. Prado, Barreto. Zé Dio, foda-se. Vocês dois. Mas, tipo, eu posso fazer outro top 5 também que faria total contexto. Tipo, incluir o Spike, que eu acho o Spike foda também. No caso é da atualidade, né? É. Cara, bota o Neo também. Neo Zinho, perdão. O cara que eu acho muito bom, o Big Mike. Big Mike. Não necessariamente não tá em ordem, não. É, eu não botaria o Big Mike da atualidade, mas se fosse um top 5 dos últimos dois anos, com certeza. Entendeu? Aham. Big Mike. Porra, Barreto. Guri também. Porque, porra, teve uma rima que ele mandou aqui, caralho. Até o Alan postou. Eu gosto do Guri, eu gosto do Guri, mas não achei o top 5, não. Já foi 4. Foi 4? Não, na verdade. Deixa eu... Vou botar o... Vou tirar o Barreto, vou deixar o Guri. Aí... Deixa eu pensar aí mais, gente. Qual é o amigo que te botou no top 5? Eu vou sair daqui e vou deixar ele no Uber, mano. Ó, foi o amigo que deixou. Eu tô tranquilo, pai, eu tô tranquilo. Vai chegar a sua hora, velho. Tô tranquilo, pai. É, profeta de iracaô. É porque é muito difícil lembrar 5. Tipo, eu falei 5 e vou falar na minha mente. Eu vou falar 5 bravo, você vai ver. Já é. Meu. Neo, Prado, Guri, JP. E agora... Eu acho que o Big Magro tá bem também, mano, agora. Tinha esquecido do JP. Pô, no Chapo, eu não concordo com o Magrão, não. No top 5, não. Ele tá me dando bem. Achei ele muito bom. Achei ele muito único, vou ser sincero. Muito diferente. Mas, tipo, tem... Bota o... Será que ele tá ganhando pra caramba aí? E é muito grande? O Johnny, mano, também. É, mas pô, botar o Johnny num top 5 atual é mijar na cara do nosso esforço. Tá porreto, mano. Qual é, filho? Admiro o cara, acho ele bom. É bom, pô. Mas no top 5, não. Não. Da atualidade, não? Não. Nem o Kant. Falar que o Kant é top 5 da atualidade, pô, dá um tapa na minha orelha, deixa ela quente, filho. Deixa eu ver. Pensa aí, Zed. Vamos fazer um top 5... Ah, tu faltou dois ainda. Tu parou. Faltou dois. Faltou dois? Neo, Prado, Barreto... Não, Neo, Prado, Guri. Não, meu Guri, então. Fechou com o Guri. Guri. Eu colocaria assim o JP. Neo, Prado, Guri, JP. E Alêzinho. Ah! Brilhei, tropa! Porque eu cobrei. Mentira, porque eu cobrei. Não, não. Brilhei, porra, velho. Não vou me incluir, não, porque... Porra, nem entro em competição. Ai! Os inferiores, desculpa, gente. Não, mas aí, sem me incluir também, porque eu me incluí na Marola. Tipo assim, é... Prado, Prado, Neo, Prado, Barreto... Fala aí, fala nos MC. Neo, Prado, Barreto, Guri. Eu não acho o Guri top 5, não. JP. Também não. WM. Do Rap. Muito bom, do Rap é muito bom também. Big Mike, Levinsky... O Spike? Você falou do Spike? É, mano. Tipo assim, se eu tirar meu nome, eu toco o Spike. Aí fecha. Suave. O Início ZN. Ou como jurado. E aí? Pô, eu vou matar dois. Só ele na mão do Chupacuf. Então é isso, mano. Tipo, me tirando, fica... Neo, Prado, Barreto, Zed, Spike. Atual. São os que eu mais gosto. Tipo, aí tem três do Rio. Mano, pra mim o Rio é o melhor, mano. Não é porque eu moro lá, não, mas... Ih, qual foi? Tu tá dando na sua terra, não. Porra, Bíblia. Eu tô com o casaco da aldeia. Não, vai te levar. Aí, vai pro reto, Bíblia. Faz nem sentido. Bora, vamos fazer o suporte ao Pontline? Bora. Bora, então.